Boa noite galera, como vocês estão seus loucos da cabeça? Estão de boa? Vamos dar um rolê noturno daquele jeito, tá eu e o Renato aqui Pra quem ainda não acessou, acessa lá o Renato Garcia, se inscreva Difícil de conhecer né, mas Rebrou caralho Solcando as duas, hein Será que faz barulho? Só um pouquinho Daquele jeito hein galera, quem tá chegando agora, se inscreve no canal, me dá aquela força Deixa aquele like no vídeo, compartilha Fica com o vanão hein Deus do comando, sempre Sobrar o caralho Oi Ai 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 Encontramos os parceiros nossos aqui, vamos botar no meio do rolê também, vamos todo mundo Chama até o Batman, vem, vem que vem Oi Aqui vamos hein Essa semana tem vídeo novo galera A pedida aí da galera, eu vou tá passando nos colégios Londrina Na saidinha daquele jeito Salve aí pra galera aí do Hugo Simas Do Colégio Anchieta, do Colégio Anchieta, Champanhão e Vicente Rijo, que tá dando aquela força, entendeu Tá aí sempre trocando ideia com nós, compartilhando, apresentando o canal pros amigos Oi Desligou Aí a moto mais berra do Brasil Aí a moto mais berra do Brasil Aqui vamos daquele jeito Várias motos, tem que ter uma cuidado na baladinha A baladinha nós dá uma cortadinha de giro daquele jeito Vamos pensar Ai 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 É isso aí galera Vamos dar um salve aí pra galera de Minas Gerais aí Que tá aí acompanhando Galera de Recife, de novo, mais uma vez Recife, muito obrigado pela humildade aí de vocês Sério mesmo, vocês é zica mano CRD faz barulho hein mano O bagulho grita pra caralho tio Sobrar o caralho Ai 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 ai, que barueira É só o cano, caralho Só o XJ1, RDzão, Titanzão Tudo a um Só os graves mano Isso é louco tio Ok, nesse sexy Noguei Achei Acabou 10 No Quanto ac pra caralho Aí sim caralho 15 mil, hein? Deus do comando! RDS é mostra, mano! O Ado Renato tá fazendo barulho pra caralho, hein, véi? Gostou do vídeo? Deixa aquele like, dá aquela força pra nós! O canal tá na mão de vocês, entendeu? Não tá na minha! Eu só tô aqui pra gravar meu rolê, véi, e postar, tá ligado? Tô com a moto tem pouco tempo, tem 5 meses que eu tô com a moto E eu tô gravando, tem 3 vezes É... A experiência que eu tô tendo com a moto, véi, cês tão acompanhando tudo Só que cês ficam sabendo disso, entendeu? Que eu tô gravando, peguei a câmera de tabela de um amigo meu emprestado E comecei a filmar E saiu esse canal louco aqui, insano, tá ligado? Os mais loucos do Brasil, só os loucos da cabeça comigo Vai segurando, mano! O bagulho é louco, tio! É, rolê insano, véi! Rolê insano, tá ligado? Daquele jeito Quem me viu, metiu! Quem ouviu, é verdade! Onde que eles estão? Onde que eles estão? Onde que eles estão? Aí, 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 aí Na adrenalina sobe pra cabeça que nós deixamos até uns pra trás, mano Ah, motoca, berra sua linda Brau, 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 brau Tá piscando a câmera? Tá gravando, então Pelo amor de Deus, GoPro Para de cortar vídeo Que eu não aguento mais Será que faz barulho ou não? Ai, meu tímpano Me desvirginou o tímpano Daquele jeito Deus no comando, hein? Não esquece de clicar no botão mágico aqui embaixo Inscreva-se E aqui, o like favorito, hein, mano Favorito do vídeo aí Que aqui você não vai se arrepender nem fudendo Ah, caralho! O povo fica tudo em choque Fala, nossa! Agora vai, agora vai Tem que voltar ali na frente, hein? Deixa eu seguir a frente Porque senão os caras vão ficar muito loucos Vai sair acelerando Vai se perder tudo, mano Voltar a buscar o nosso parceiro Lá na Higienópolis Só moleque doido Você é o louco da cabeça Ó, meu pepe bom A pepeca do mal O que vamos, hein? Daquele jeito No pique do Goiás, moleque Ai, caralho Quem nos viu mentiu Quem ouviu tá falando muito a verdade Tá falando a verdade demais, tá ligado? Se tem uma coisa que o cara tá falando É verdade, mano Que ele ouviu nós Modo automático, ligado Quer ver? Ó, vou ensinar uma vez só Como ter uma XJ6 automático Você bota a mão aqui, ó E vai Viu? Reduz também Manda marcha Reduz, reduz Reduz Manda marcha Manda marcha Manda marcha Daquele jeito, hein? Não esquece de se inscrever no canal, hein, velho Me dá aquela força Tamo junto sempre Até o final Quem puder me ajudar Comprando uma das minhas camisetas O link tá aí abaixo Na descrição do vídeo Eu consigo colocar seu nome Na parte de trás Vai me ajudar a grandão Tá ligado? É nóis Daquele jeito Ó o busão Balada no busão, tio Só os loucos na cabeça Ali dentro Ó os caras Os caras só parecem Rock and roll, cara E os caras Aceleram O bagulho Vamos correr aqui, não Eu só tô chaveando Tá ligado? Bote de jatão Que você nunca fica pra trás Tá ligado? Você pode não acelerar junto Mas você chega no cara E já era Caralho, mano Essas motos Tá fazendo muito barulho, velho Cê é louco, tio Quem que é o Estado Islâmico Perto de nós? Ai, 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 ai É só, brau Brau, 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 brau Só vê o eco dentro dos prédios, mano Cê é louco, tio Tô muito terrorista Vou parar com essa vida Vou entrar pra igreja, mano Vou comprar um carrinho de paçoca E vou vender Não vou andar de moto mais não Só por Deus, Pereira Funk Cê é louco, cachoeira Ai, 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 ai Quem nos viu, me tio Quem ouviu, é muito sincero Pum Vai deixar o pepeco do mal pra trás aí, tio Vai passar a mão na minha Na minha nariz aí, ó Dá pra pra Nossa, filho, eu tenho que ter Eu tenho que ter Olha o J freio aqui Não, não tô Não tô te ouvindo nada Não tô te entendendo Não tô bem, não Cê é louco, mano Não é zica do bagulho, né, velho Não é os mais loucos da cabeça do Brasil, né, velho Eu e o Renato, nós não tem escape Nós não tem escape de 30 real, parceiro É 30 real 30 real é bota o escape da moto Vai pagar mil real no escapamento Totalmente customizado pra fazer barulho Aqui, ó Isso aqui faz barulho, velho Passar no meio do posto aqui Vamos ver de qual que é Dessa porra Movimentação aqui no bagulho Pro Os barco, né, tem um povinho aqui, ó Ultimamente anda meio fraco Os movimentos na cidade É, galera, o bagulho é louco, velho Louco, 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 mano Só por Deus, hein, tio Quem que é o Isis Perto de nós Quem que é o Estado Islâmico Perto de nós Aqui de Londrina Eu não sabia Ai, caralho Vai encostar? Não, vamos descer lá Oi? Vamos descer lá Não tem que ver, não é paro do posto De liga Beleza Vai descer aqui, galera? Não tá na garupa e vem, mano Não desce não Assiste o vídeo até o final Com o bagulho aqui Daquele jeito Eu vou descer aqui Vou dar um rolezinho Pra pedir Não esquece daquela força, velho Você tá aí com nós, aí Dá aquela força Se inscreve no canal Passa pro seu amigo Fala, mano, se inscreve, velho Mano, eu fico louco em cima da moto Vai ver por o chão demais, tiozão Quinze mil Caralho Quinze mil Daquele jeito Ei, meu xixatão Xixata é seis Calma aí, tiozão Não é treinamento que eu tô passando Ai, 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 ai Vamos descer lá Vamos parar no posto O posto do fluxo tá fechado hoje Porque tá tendo outro fluxo Só que é o fluxo que leva a multa Então eu não vou pra lá, galera Porque eu tô Não tô afim de tomar a multa hoje, não O bagulho é louco, né, velho Se você estivesse comprando camiseta rolé Eu ia, mano Foda-se Não tô pagando a multa aí mesmo, velho Mas não tá, né, velho Fazer o quê? Eu não quero ficar a pé, entendeu? O alho é suave, né, mano Uma coisa de cada vez Deus no comando Sempre Casal do rock, ó Amor é lindo, velho Sinal fechado Eu odeio sinal fechado Eu devia ter um controle, tá ligado? Que eu chego no sinal que tá fechado Eu aperto assim, ó Sinal abre, tá ligado? Aí eu ia ser zica, moleque Eu não ia parar esse sinal E não ia furar sinal O segurança de par de balada fica louco, tio Eles olha, você fala Mano, que que você Esse maluco, essa moto branca aí Fazendo barulho É que é ruim, caralho É eu, porra Eu mesmo, porra Eita, porra, mano Que rolê massa, hein, velho Cês é foda, mano O rolê tá louco Cês tem que tá junto Cês não tiver junto O bagulho não fica desse jeito, não Deus no comando Eu fui na igreja hoje Deus tá com nós, parceiro Deus no comando Quando eu falo Deus no comando Eu não falo por falar, não Tá ligado? Nós reza todo dia, mano E agradece por esses rolê Chegar com vida em casa, tá ligado? Com saúde Pra permanecer trabalhando Pra poder pagar nossas coisas Ter o que a gente sonha É isso aí, né, velho Se alguém me critica Tô, né? Tô um pouco me fodendo Pra sua crítica idiota Grau em quarto O bagulho não sobe Uma viatura lá na frente Eu só vou encostar, né, pra dentro, né, velho É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo aí Quem puder se inscrever no canal Deixar aquele like Eu vou ficar muito feliz, tá ligado? Deixa seu comentário Respondo todos É nóis daquele jeito Até o final Deus no comando Sempre É vralco Não posso dar aquela acerelada A acerelada louca aqui dentro do posto Porque a polícia vai me parar Tá passando ali Mas tamo junto Fui Brau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau